É isso aí galera, estamos de volta aqui com o GTR, mais um vídeo rápido e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como voar com a bicicleta. Você vai escolher normalmente a BMX, escolher um lugar alto e saltar de lá. Como vocês podem ver aqui no vídeo, você pode estar pedalando normal, você vai segurar o R1. Quando você solta o R1 a bicicleta pula e aí você vai colocar para trás. À medida que você vai colocando para trás, ela vai pegando a inclinação de voo e começa a voar, das formas que vocês estão vendo aí. Inclusive a gente pode estar até a volta no mapa fazendo isso. Esse vídeo foi rápido, só para mostrar mesmo como fazer. Basta inclinar para trás depois do pulo e ela vai sair voando. Se você curtiu, se inscreve no canal. São vídeos novos todos os dias. Até o próximo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.